Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para mostrar a vocês o meu recebido do AliExpress. Já estava esquecida, meninas, desta comprinha e foi uma surpresa hoje quando fui aos correios e estava lá este pacotinho e vou abrir com vocês, meninas. Estou de agonia para ver o que está aqui. Então vamos lá, meninas. Abrir aqui o pacotinho e ver o que... Já lembro o que é, meninas. Foi um pincel que eu pedi para a base. Uau! Olha só! Aquele que tem, ó, tem um buraquinho aqui que é para a pessoa depositar a base. Uau! Muito legal! Meninas, foi tão baratinho este pincel. Pelo menos aqui na declaração, o valor é 2 dólares. Incrível! Olha que faz tempo, meninas, que eu pedi este pincelzinho e chegou. Uau! Maria Cristina estava querendo muito. Adorei! E aproveitando também, meninas, quando fui ao correio hoje, dei a passadinha como de costume no Dolarama e comprei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis coisinhas que vou mostrar a vocês. A primeira coisinha, meninas, é estes prendedores de cabelo. Como vocês sabem, ó, Maria Cristina usa muito, tanto para fazer rabo de cavalo, como para prender a trança. Comprei este pacotinho com as... Metade preta e metade prateada por 1,25 dólar. Comprei também um pacotinho de esponja de maquiagem. Vem 12, por 1,25 dólar. Comprei também uma escova de cabelo, que vai ser um presente para uma amiga querida que mora no meu coração. Uma escova muito bonita com o coração aqui. Vai ser para uma amiga querida. Comprei também um perfume, meninas, tão linda a embalagem, que é... A imitação do Christian Dior. Miss Dior. Olha a embalagem, meninas, que coisa mais linda. E muito cheirosinho, meninas, incrível. Mas Maria Cristina adora as embalagens e até para enfeitar já vale o preço. 3 dólares. Encontrei lá também, meninas, a famosa barbe da Covergirl. Comprei mais uma, que também vai ser presente. E encontrei também da Covergirl, a True Blend. Que, meninas, eu acho que ela é carinha nas lojas. E encontrei no dólar. Incrível. Por 3 dólares. Pena que só tinha uma cor, a 455. E mesmo assim eu comprei. Não sei, aqui na embalagem, talvez seja um tom acima do meu. Mas eu misturo e quando eu estou bronzeada, eu sempre preciso de uma base mais escura. E Maria Cristina comprou para experimentar. Pronto, meninas. Na verdade, este vídeo era mais para mostrar o recebido do AliExpress. Que foi o meu... Pincel de base, que eu amei. E, como sempre, Maria Cristina adora dolarama e foi por lá e comprou essas coisinhas, ok? Um beijo grande para todas vocês que estão me assistindo. Fiquem com Deus e bye, bye.